Ao te perder Chorei tanto querida E nunca mais tive prazer Em minha vida Este mundo agora É tão triste pra mim Tu foste embora Sofro tanto assim Não me conformo Em viver tão sozinho Não me conformo Em ter perdido teu carinho Não consigo esquecer-te Porque sempre te quis Hoje em teus braços Outro vive feliz Todas as cartas que tu me enviaste Guardarei como recordações São lembranças de um feliz passado Repleto de ilusões Música 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 Música